Lembra quando nós usava essa roupa dos outros? Hoje crescemos sem liga pros outros Querem odiar e eu fiz eles todos Me odiar porque eu saí do lodo Eu tô fazendo mais certo, melhor saber que minha mãe sabe disso Eu nunca usei muita joia, mas hoje eu tenho que pôr todas as eras nos filhos Pessoas me veem enquanto eu gravo clipe Eles me filmam em vampas de foto Pessoas tão vendo minhas fotos no feed Por esse amor, esse ódio eu noto Mas eu odeio ler esses comentários Não sinto nada, eu só vejo os falsos Fake love, vindo de fake hoes Tão sempre vidrados nos dentes que eu calço Vidrado, meu ar se golvido Agora querem colar mais comigo Vinha um nego baixinho e fodido Nunca pensaram em cenas, amigo Hoje eu tô com meus cria No afaz hit de milhão Acho que eu nasci pra esse flex e ostentação Mantenho a minha prece e fé na minha oração Isso me mantém mais vivo e mais forte no mundão Fora mensagem no grupo da escola de velha Eu nem sei mais porque eu tô ali Acho que é porque se eu paro eu deixo a corante Eu só quero fazê-la sorrir Essa porra suga a minha energia Mais pesado que essa corrente em mim Eu tô vendo cês tramando meu fim Eles não me veem fazendo meu D Esse tênis que eu tô usando não é mais roubado Tira o olho e chega mais pro lado Já sabe foi financiado Todo esse kit foi financiado Ascensão, 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 yeah Tô lucrando um cardume com os irmãos, yeah Ascensão, ascensão, ascensão Eu tô lucrando um cardume com os irmãos, yeah Eu só sei que ficaria tão longe quando lembro de eu e rancho nada eu penso Chuva em São Paulo, faz fora do estado Tô de três caras, tranquilo é roubado A vida mudou, bora, compro o que eu quiser Compro pra bebê o que ela quiser Compro pra mamãe o que ela quiser Mano, eu compro o que eu quiser Pega só, I'm my friend Ele quer ligar pra mim Eu curto correntes, eu prefiro grife Mas todo fome não me faça usar, yeah Essa bitch me ligando Querendo o lugar da minha mina, mas não vou roubar Esses caras tão querendo meu plug Não sabem que eu saí do crime, yeah Eu tô feliz, você era da boca, mas não merecia morrer Eu quero mais de sua família, não é do que eu preciso É ter um irmão Fazendo dinheiro pra ter uma noção Fazendo grana pra cuidar do meu irmão Fazendo tudo, almejando a tensão Fazendo tudo, almejando a tensão Ascensão, 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 yeah Tô lucrando um cardume com os irmãos, yeah Ascensão, ascensão, ascensão Eu tô lucrando um cardume com os irmãos, yeah